O Caio acorda e se encontra em um hospital misterioso. Ele tenta abrir a porta, mas ela está trancada. De repente, uma voz assustadora anuncia Olá, eu sou o Dr. Cândido, nome inteligente. Escondi um monte de enigmas por todo o hospital. Você precisa resolver todos para escapar. Antes de tudo, o rapaz precisa decifrar a senha de cinco dígitos para abrir a porta. Você pode ajudá-lo? Esse pôster é uma dica. O Caio deve contar o número de anéis em cada dedo. Há um no polegar, um zero no dedo indicador, dois no dedo médio, três no anelar e um zero no mindinho. Portanto, o código é 10230. O cara digita e entra na sala ao lado. Lá, encontra três enfermeiros. A Lily, a Lorena e o Lucas. Eles nasceram da mesma mãe, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo mês e ano. E, no entanto, não são trigêmeos. Para ir além, o Caio precisa descobrir como isso é possível. A Lily, a Lorena e o Lucas pertencem a um grupo de quadrigêmeos. O jovem corre pelo corredor e se depara com essas duas portas. O Dr. Cândido anuncia em um alto-falante. Você só tem uma chance de escolher a porta correta. Se errar, ficará preso para sempre. Você pode ajudar o Caio a sair? Essas letras estranhas nas portas são dicas. Se substituirmos cada uma pela seguinte no alfabeto, obteremos as palavras erro e saia. Portanto, o Caio deve escolher a porta direita. Ele entra na sala de espera do hospital e encontra a Ellen. Ela diz A pessoa da área médica é irmã da Ellen. O rapaz se depara com outra porta trancada que exige uma senha de cinco dígitos. Você tem alguma ideia do que poderia ser? A Ellen disse que daria uma dica a ele. Dê uma olhada mais de perto na palavra EASE. Se substituirmos cada letra por seu número no alfabeto, obteremos o código 51195. O Caio acerta em cheio, abre a porta e vê quatro pessoas. O Dr. Cândido convida a decifrar o próximo enigma. O nome da mulher é Bia. E esses três homens são o marido, irmão e filho dela. Você consegue adivinhar quem é quem? O terceiro cara tem o mesmo cabelo encaracolado que a Bia. Portanto, deve ser o irmão dela. O primeiro tem uma tatuagem de coração com a letra B no peito. É o marido. E o segundo é o filho. O Caio está se saindo bem. Por isso, pode entrar na cafeteria do hospital e fazer um lanche. Mas primeiro o Dr. Cândido pede que ele descubra algo. Há mais tomates ou maçãs neste espaço? Há cinco maçãs e seis tomates no local. Portanto, a resposta correta é tomates. Depois do almoço, o Dr. Cândido anuncia o próximo enigma. Um médico e um motorista de ônibus estão apaixonados pela mesma mulher, chamada Mônica. O motorista de ônibus precisa fazer uma longa viagem de dez dias. Antes de partir, ele dá à Mônica dez maçãs. Por quê? Como diz o ditado, uma maçã por dia mantém o médico longe. O Caio entra em um laboratório assustador. Sua tarefa é dar uma olhada nesses dois raios-x e descobrir quem não é deste planeta. O raio-x à esquerda tem fios estranhos no crânio, então aqui está o cara de outro planeta. O jovem acerta em cheio e o Dr. Cândido anuncia o próximo enigma. Eu falo sem boca e ouço sem ouvidos. Não tenho corpo, mas ganho vida com o vento. O que eu sou? Som um eco. O Caio entra na sala ao lado e conhece a Fiona. Ela precisa tomar dois tipos de pílulas diariamente. Vamos chamá-las de A e B. A garota deve tomar exatamente uma A e exatamente uma B por dia. Caso contrário, irá desmaiar. Para engolir as pílulas, ela deve primeiro dissolvê-las em água. A Fiona tem um frasco de pílulas A e um de B. Hoje, ela estava prestes a tomá-las e retirou uma A do pote A e a colocou em um copo de água. Depois, acidentalmente pegou duas pílulas B do pote B e as pôs na água também. Agora, está tomando um copo de água com três pílulas dissolvidas, uma A e duas B. Infelizmente, elas são muito caras, então não pode desperdiçá-las. Você pode ajudá-la a tomar a quantidade correta de pílulas sem desperdiçar nenhuma? A Fiona precisa adicionar mais uma pílula A ao copo e deixá-la dissolver. Em seguida, deve tomar apenas metade da água hoje e outra metade amanhã. O Caio ajuda a Fiona e ela mostra o caminho para o saguão do hospital. Lá, ele encontra três moças e um cara. O Dr. Cândido anuncia. A namorada desse rapaz tem a chave para abrir a porta ao lado. Você pode ajudar o Caio a descobrir qual dessas garotas tem a chave? A terceira está usando uma faixa de cabelo e o rapaz tem a mesma faixa de cabelo no pulso. Portanto, eles provavelmente são um casal. O Caio entra na porta seguinte e se encontra em um porão. Agora, a tarefa dele é atravessar esse labirinto distorcido. Você pode ajudá-lo? Esta é a única saída. Depois de conseguir escapar do labirinto, ele se depara com três portas. E precisa passar por uma delas. Há um depósito de incenso tóxico atrás da primeira. Quando queimado, esse incenso faz a pessoa desmaiar e dormir por dois dias. Um enorme rato mutante está rastejando pela segunda porta. Esse rato é do tamanho de uma vaca e tem duas fileiras de dentes. E há um cão de guarda faminto atrás da terceira. Você pode ajudar o jovem a escolher a melhor saída? Ele deve escolher a primeira porta. Desde que o incenso esteja na embalagem, não é perigoso. Agora ele entra em uma enfermaria e vê duas enfermeiras, a Estela e a Bela. As duas têm almoços idênticos. Sanduíches de presunto, maçãs e café preto. De repente, a Bela passa mal e desmaia. Mas a Estela se sente bem. Mais tarde naquele dia, descobre-se que a primeira foi envenenada. A comida também é checada e está perfeitamente bem. Você pode ajudar o Caio a resolver esse mistério? A Estela não abriu sua embalagem de talheres descartáveis. Portanto, ela provavelmente comeu com as mãos. Enquanto isso, a Bela usou garfo e faca de plástico, que estavam envenenados. Está ficando tarde e o Dr. Cândido oferece ao Caio a escolha de um desses três quartos para dormir. Qual é mais ou menos seguro? Há um fantasma em uma cadeira no primeiro quarto e um fantasma assustador no espelho do segundo. Portanto, o Caio deve ficar no terceiro. O Dr. Cândido diz Ok, você pode ir agora. Há três celas que levam ao exterior. Pode escolher a que quiser. Boa sorte! O médico maluco desaparece e o rapaz percebe criaturas assustadoras olhando para ele através das grades. Há um meio-leão, meio-zebra na primeira cela. Uma ovelha com cabeça de lobo está esperando na segunda. A terceira é guardada por um gorila com cabeça de tigre. Qual cela o Caio deve abrir? A primeira, a criatura está acorrentada à parede. Portanto, essa maneira é mais ou menos segura em comparação com as outras opções.